J.D. da Mídia, o Homem da Mídia Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu vou na onda do kank Tipo o homie, o ti Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Ou se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Ou se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo o Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Ou se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Tipo o Hollywood Você controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma É pra tocar no paredão Olha o DT Olha o DT RDC, FCD Olha o DT Com a parede estressada Tocando DT com tudo Chama JD da Mídia O Homem da Mídia A DJ Grande E o JF E o DT Chamava A sexta-feira chegou Hoje vai ter recuadinha O baile tá insano Era o pé dentro da linha A sexta-feira chegou Hoje vai ter recuadinha O baile tá insano Era o pé dentro da linha Entendeu a louca no DJ Tá misturando tudo Uma som zerando a porra Nos paredes é um absurdo Não tem leito é só swing Tem um jeito envolvente A trombinha flexiona No repros indiferente Olha o DT Olha o DT Jogando Jogando E o music Jogando O DJ Jogando A sexta-feira chegou Hoje vai ter recuadinha O baile tá insano Era o pé dentro da linha A sexta-feira chegou Hoje vai ter recuadinha, o baile tá insano, xerapé dentro da lua E deu a louca no DJ, tá misturando tudo Uma som zerando a porra nos paredes, é um absurdo Não tem letra, só swing, nenhum jeito envolvendo As novinhas flexionando, reflose diferente Da-da-da-da-da, it's the one and only D go double G Da-da-da-da-da, you know I'm over with the D-O-E Da-da-da-da-da, it's the one and only D go double G Da-da-da-da-da-da, you know I'm over with the D-O-E Daniel dos Tetanóvivo, e aí Sinclair CD, tamo junto, hein Miseiro Cariri, chama Bora meu Bruno Estorado Papoca aí, papoca aí Short Funk JD da Mídia O Homem da Mídia Olha o DT, olha o DT Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swingar A nova dança da galera que chegou para ficar Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swingar A nova dança da galera que chegou para ficar A mulherada quer, a mulherada gosta Todo mundo tá fazendo a dança do bota, bota A mulherada quer, a mulherada gosta Todo mundo tá fazendo a dança do bó Bota, 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 bota Bota, 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 bota Isso aqui na frente do paredão É bom não, viu? É meu, é meu Bola, bota, 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 b Bota, 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 bota Bota, 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 bota Olha o ZT ao vivo aí! É pra dogado, varedão! J.D. Funk J.D. da Mídia O Homem da Mídia Olha o piseiro Olha a toa, vou matar, já que eu vou dançar porra Que ninguém fica barato, mas que ninguém dança só Olha o ruído Esse balanço do chiclete é muito bom de se dançar Tá faltando um negócio e vamos ter que melhorar Vem aqui meu saponeiro, toma um pó pra mim Ah, cê se pegado no começo, rasta Se achou nosso ilusão mesmo Tô arrumado, hoje que eu vou dançar porra Que ninguém fica barato, ó que ninguém dança só Hoje que eu tô com a J.S. Tô arrumado, hoje que eu vou dançar porra Que ninguém fica barato, ó que ninguém dança só Esse balanço do chiclete é muito bom de se dançar Tá faltando o negócio, vamos ter que melhorar Vem aqui meus alfoneiros, toca um pó pra mim Faça esse teclado do começo até o fim Jogou! Atualizou bebê! Bora! Deixa eu me aconceder pra cima Seja meus filhos, aumento Bora, bora! J.D. da Mídia O Homem da Mídia Seja pra época e são meus Olha no seu dedo, seu amor Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A parrada formada, remoada e bebedeira Com o paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço virando e tudo te der Dia de desmanteiro, te beijar, fazer amor Porque não tem limite, é farra do interior Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A parrada formada, remoada e bebedeira Com o paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço virando e tudo te der Dia de desmanteiro, te beijar, fazer amor Porque não tem limite, é farra do interior A parrada formada, remoada e bebedeira Com o paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço virando e tudo te der Dia de desmanteiro, te beijar, fazer amor Porque não tem limite, é farra do interior Jornal Silêncio Almeida J.D. da Mídia O Homem da Mídia Patrícia já clamou na pegada do vaqueiro Só pra se diga que perbolha é o paginheiro Ela disse que não gosta de vaqueiro Que prefere os playbugs que tem dinheiro Não sabe ela que corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e tem pegada Ela disse que não gosta de vaqueiro Que prefere os playbugs que tem dinheiro Não sabe ela que corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e tem pegado Mas o homem tá correndo atrás de mim E passou o áudio dela que dizia assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patrícia já clamou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que perbolha é o paginheiro Peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patrícia já clamou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que quem vai não faz dinheiro Quem vai não faz dinheiro Deixa eu nasci no seu meio Ela disse que não gosta de vaqueiro Que prefere os playbugs que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e tem pegada Mas o avô tá correndo atrás de mim E passou o áudio dela que dizia assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patrícia já clamou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que perbolha é o paginheiro Peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patrícia já clamou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que perbolha é o paginheiro Peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia que delícia, que delícia Patrícia já clamou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que perbolha é o paginheiro J.D. da Mídia O Homem da Mídia Mas pega na caixinha que os paredões amam Vai, vai o meu composto Eu sou cantor Onde tem cachorrada, desvandelo, revoada Paredão, vem de cachaça Eu tô no meio, bagaceira liberada Loucura de madrugada com a fobinha safada Eu tô no meio, namorada Não deu certo, não durou mais que um dia Isso é sinal que eu nasci pra putaria Tô com um copo na mão, sem aliança no dedo Vou aproveitando agora minha vida de solteiro Amigos tão me chamando pra curtir Amigos tão me chamando pra curtir Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Me beijar na boca, namorar, fazer amor Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Vai, é com as alvinhas, o solteiro voltou Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Bebe, beijar na boca e depois fazer amor Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Vai, é com as alvinhas e depois fazer amor Dê-me os que estruturas BCM Produções Mais FM Chico, cobra da banho, porra, sou da maiz Onde tem cachorrada, desvandelo, revoada Paredão, vem de cachaça Eu tô no meio, bagaceira liberada Loucura de madrugada com a copinha safada Eu tô no meio, namorar, não deu certo Não durou mais que um dia Isso é sinal que eu nasci pra lutaria Tô com um copo na mão, sem aliança no dedo Vou aproveitando agora minha vida de solteiro Amigos tão me chamando pra curtir Amigos tão me chamando pra curtir Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Beber, beijar na boca e depois fazer amor Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Vai, é com as alvinhas, o solteiro rodou Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Beber, beijar na boca e depois fazer amor Eu vou, eu vou, na barra agora eu vou Vai, é com as alvinhas, o solteiro rodou Essa aqui vai tocar em todos os paradões do Brasil Carreta do Mamute Lênio Carreta LL de Pobos Ferros Caminhão poderoso, Márcio Moraes Pode ir do paredão João Neto Produções, Papaga FM J.D. da Mídia O Homem da Mídia Eu não gosto de carro esporte Ser playboy não é meu porte Sou um vaqueiro brabo E post pra mim é chevette Eu gosto é de caminhonete pra puxar cavalo Não dá me convencer que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passe o dia aqui E você vai gostar Porque minha vida de gado eu não vou largar Pra que tem paredão E tem festa de gado Piscina é meu açude Tem cerveja e tem churrasco Pra que tem paredão E tem festa de gado Antes de existir cidade Pra existir a mata Pra que tem paredão E tem festa de gado Piscina é meu açude Tem cerveja e tem churrasco Pra que tem paredão E tem festa de gado Antes de existir cidade Pra existir a mata Eu não gosto de carro esporte Ser playboy não é meu porte Sou vaqueiro bravo E post pra mim é chevette Eu gosto é de caminhonete pra puxar cavalo Não vai me convencer que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passa o dia aqui E você vai gostar Porque minha vida de gado Eu não vou largar Pra que tem paredão E tem festa de gado Piscina é meu açude Tem cerveja e tem churrasco Pra que tem paredão E tem festa de gado Antes de existir cidade Pra existir a mata Pra que tem paredão E tem festa de gado Piscina é meu açude Cerveja e tem churrasco Pra que tem paredão E tem festa de gado Antes de existir cidade Pra existir a mata Agora eu vou chamar minhas páginas Tô com música Alô, Edson Marrom, ritos viciantes Luiz Gustavo Os meus teixos Galera, todos tamo junto JD da Mídia O Homem da Mídia Uma morena com os cabelos bem tratados Eu não troco por ninguém Toda arrumada em cima do cavalo Gata como ela não tem Uma lindeza dessa Para qualquer festa Apaixona qualquer um Uma lindeza dessa Muito me interessa Morena, eu só quero tu Só quero tu Morena dos cabelos do cumbum Só quero tu Morena dos cabelos do cumbum Só quero tu Morena dos cabelos do cumbum Uma morena com os cabelos bem tratados Eu não troco por ninguém Ninguém Toda arrumada em cima do cavalo Gata como ela não tem Uma lindeza dessa Para qualquer festa Apaixona qualquer um Uma lindeza dessa Muito me interessa Morena, eu só quero tu Só quero tu Morena dos cabelos do cumbum 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 Só quero tu Lô, Lô, Alisson Barros Vai que é tua, rapaz Lê, 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 lê Lê, 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 lê